e aí e depois vem pessoal voltando aqui com esse projeto aqui novamente né e eu fiz aí uns testes com ele coloquei aí até um é um vídeozinho bem curto né e é o seguinte galera olha aqui a hora ó ó 3 horas e 46 minutos esse projeto eu trouxe ele para o meu trabalho para mim tá fazendo aqui esse teste para mostrar para vocês e são três horas da manhã então galera eu utilizando essa lâmpada zinha aqui de 5 volts 3 watts e eu e eu tive uma duração muito boa esse pack de bateria aqui esse power bank né então uma duração aí de trinta e três horas só que aí tem um detalhe trinta e três horas e quando esse esse banco de bateria que ele chegou e em 17 horas e ele e já chegando ali perto ali das 18 horas e já tava ali um por cento né aqui a bateria o sistema e ele zero só que ele não fez o corte né a plaquinha não fez o corte ali que era para ter cortado e ficou é ali em 17 horas duração e ficou em 0 por cento aqui ó o 0 por cento só que continuou a lâmpada funcionando acesa e a lâmpada ficou ligada e o que me surpreendeu foi isso aí galera eu ainda não não entendeu porque mesmo ele 0 por cento aqui ó ele ainda ficou por 16 horas ligado seja 33 menos 17 16 né e aí é isso mesmo acho que é isso aí e aí eu fiquei meu cabreiro com isso como podem é para quem aqui mostrou 16 0 por cento e mesmo ele 0 por cento aqui ele ainda me deu uma autonomia aí uma duração de 16 horas né que era para ter cortado ali em 17 horas e não cortou e eu fiquei meu assim com isso não pensei que tinha dado algum problema não sei então aqui eu tô utilizando aqui 10 células de lítio bateria de notebook como você já sabe aí né então tá aqui ó botei para carregar pessoal elas e eu eu observei que e ela meio que esquenta um pouco ela dá uma certa tem uma certa temperatura eu acho não tenho certeza que é que é por conta da quantidade de baterias que eu tenho aqui outra eu penso também que a plaquinha essa placa aqui ela não seja adequada e para retar aplicando essa quantidade de baterias nela entendeu quando eu usei nove baterias eu não tive nenhum problema entendeu então quando eu usei cinco células não teve problema ela deu um aquecimento zinho aqui como eu uso essa fita zinho aqui ó para fazer a isolação isolamento aqui ó ela ela rompeu ela touro aqui ó devido devido uma aquecida zinho aqui deu ela touro entendeu então galera deixa aí nos comentários o que vocês acham se essa placa ela é propícia mesmo né para a gente tá utilizando essas 10 células de lítio só lembrando que são ligadas todas em paralelo não é em série pessoal e não pode ser em série certo tem que ser tudo em paralelo aí ó e é isso aí cara eu tô pensando em diminuir a quantidade de baterias deixar aqui pelo menos umas oito ou nove baterias e fazer o teste novamente de carga eu percebi que a plaquinha ela ela é mais judeada no sistema de carregamento com as dez células que essa célula que eu botei essas cinco células aqui são bateria boa é que eu retirei de um notebook então vou ligar aqui para vocês verem aqui ó ele tá noventa e nove por cento deixa eu ligar ele ó ligou vai estabilizar aqui ó ó então tá aí ó ó tá noventa e nove por cento de bateria tranquilo dá para ver direito mudar deixa eu botar o dedo aqui no flash da câmera agora vai ver direito ali ó numeração mas ele tá noventa e nove por cento tranquilo então ó eu vou conectar aqui nossa lâmpada novamente ó deixa eu colocar aqui ó aí aí então ligou a lâmpada ó a lâmpada tá ligada a outra tá dizendo que é saída de tensão né noventa e nove então do jeito que tá aqui esse 99 aqui meu amigo vai passar e se maria muitas horas ligado essa lâmpada aqui muito tempo mesmo então aí passa a noite passa dia vai passar a noite vai passar o dia eu ligando essa hora agora né que são três de amanhã ó falta oito minutos para as quatro da manhã olha aí como ficou ó então show de bola clareia bem aí ó clareia bem é um projetozinho muito top pra você montar você compra essa plaquinha aqui na na china eu comprei na china né você monta e se leva aí para o acampamento aí você leva aí para um pescaria e você que monta sistema aí de tv por exemplo é um com certa placa isso aqui vai ser bom caso falta energia para você não ficar no escuro isso aqui vai uma mão na roda para vocês aí então tá aí ó só que depois eu vou tirar galera mas essas baterias aqui entendeu eu vou deixar ela descarregar aí eu pego coloco eu tiro mais baterias eu vou ver se eu consigo tirar aqui mais duas células dessa daqui deixa aí com as oito já com as oito célula porque aí não teve esse aquecimento eu não sei se é por conta da quantidade de baterias eu não sei não faço ideia isso aqui é um primeiro projeto que eu tô montando aí eu não sei se que tem placa mais potente do que essa daqui ó placas aí propícia apropriada para você usar uma certa quantidade de baterias eu não sei porém eu gostei muito dessa quantidade de baterias aqui ó gostei muito mesmo porque aqui eu consigo carregar meu celular né você foi eu eu geralmente eu gosto de pescar e aí eu levo eles pra eu levo esse eu levo esse projeto Zinho aqui de uma bolsa né uma bolsa cheia cheia para mim não ficar no escuro a pescaria e também caso eu queira dar uma caralho no celular entendeu então essa quantidade de baterias aqui eu achei bom só que teve esse aquecimento Zinho aqui eu achei um pouco estranho né mas tranquilo tem umas plaquinhas também se você observar aí no site que ela tem ela vem com um NTC esse NTC esse NTC para você colocar aqui ó caso a bateria vem aqui se chegar em uma certa temperatura qual temperatura eu não me recordo ele vai fazer o corte né ou seja ele desliga a placa desliga ela não manda mais tensão né para as baterias então ela desliga para fazer aí uma proteção maior que é um sistema de proteção que ela tem entenderam já essa aqui ela não tem esse sistema de proteção eu acho que não tem porque e como ela deu uma aquecida Zinho aqui ó vocês vê que rompeu a essa essa fita exaulota aqui que eu coloquei ó observe que ela ó eu olhei tava um cheirinho né essa borrachinha aqui ó essa fita exaulanta aqui ela é diferente das outras ela não tem aquele liga você puxa ela assim ó aí você ataca ela aqui ó ela segura é uma fita exaulante bem bem da hora mesmo entendeu show de bola gostei muito dessa fita exaulanta aqui cara ela não tem aquele liga entendeu só você puxa ela para cá você dá um stickzinho e aí ela fica assim ó desse jeito aqui ó fica bem bem justo aí bem firme só que aí como teve esse aquecimento aí aí ficou assim desse jeito aí cara né aí mas beleza aí resolvi gravar esse vídeo falando aqui para vocês em questão de durabilidade gostei demais da questão da da a duração né aí em horas 33 horas ficou muito top mas eu tive esse probleminha aqui desse aquecimento entendeu só lembrando que aqui pessoal não tem problema nenhum tá que foi só a essa proteção da bateria daqui que saiu um pouquinho aqui ó mas não tem nada topando aqui não porque eu isolei botei aqui uma uma proteção aqui ó para essa bateria não encostar aqui para essa bateria não encostar aqui tranquilo então é isso aí galera é isso aí próximo vídeo aí eu se alguém quiser mais que faça vídeo relacionado a esse projeto aqui eu vou tá fazendo mas é um projeto muito bom funcionar legal galera só essa questão que ela aquece um pouquinho não é uma temperatura você pega na bateria ela tá muito quente não não é entendeu não é isso ela tem uma certa temperatura Zinha sim gera por conta com não sei ainda nenhum motivo mas ficou show de bola aí vou diminuir a quantidade de baterias para ver se melhora tranquilo e eu percebi que ele tá demorando muito cara muito mais muito mesmo para carregar a bateria eu acho que é por conta da quantidade aí tranquilo então é isso aí até até o próximo vídeo aí que eu vou gravar esse projeto Zinho